Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo Vitor Bolos e o tema de hoje é Streets. Vou começando aqui a colocar uma palmeira aqui com umas flores na parte de baixo aqui do nosso bolo. Vou colocar mais também algumas flores aqui do outro lado aqui nessa parte azul o bolo aqui. Vou colocar aqui e vou colocar também na parte rosa a idade da criança que está fazendo aniversário. É sete aninhos que está fazendo. Então vou colocar aqui um sete e em cima vou colocar aqui o nome da criança que está aniversariando hoje. Vou colocar aqui em cima do nosso bolo aqui o topo do bolo o nome da criança. Vou pegar aqui e vou colocar o nome aqui em cima aqui. E o nome da criança que está fazendo aniversário hoje é Alice galerinha. Que está fazendo sete aninhos. Vou colocar mais uma palmeira aqui em cima. E vou colocar o Streets e a sua namorada aqui em cima também. Vou colocar aqui esse camaradinho aqui. E vou colocar do outro lado a sua namorada galera. Então vou pegar essa palmeira pra cá. E vou colocar aqui a sua namorada. A namorada do Streets. Esse aí galera. Esse é um bolo de dois andares de 80 fatias. E o tema de hoje é Streets. Vou colocar aqui um plancho de surf. E finalizar o nosso bolo galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais um vídeo comigo. Vitor Bolos galera. E o tema de hoje é Streets. A Alice está fazendo sete anos. Parabéns Alice. Muitos anos de vida. Vou terminar aqui colocando essas pranchas aqui em cima. E colocar mais uma. E terminar de fazer o nosso bolo. Valeu galera. Esse é mais um vídeo comigo. Vitor Bolos. Um abraço galera. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.